João estava com o IPTU atrasado. Assim que soube da oportunidade, aproveitou para pagar sem juros e sem multa. É, fiquem dias, fica feliz, né? Passa um ano tranquilo. Todo fim de ano, as pessoas que tiveram dificuldade em pagar o IPTU e outros impostos podem regularizar a dívida através do Programa Municipal de Recuperação Fiscal, o REFIS. Para saber quanto deve, o contribuinte pode acessar o site da Prefeitura. Lá é possível simular parcelamentos e também imprimir o boleto para pagamento. Todo aquele contribuinte que tem dívida em atraso até 31 de dezembro de 2017, pode estar aderindo ao REFIS. Ele tem um desconto de 100% na multa e juros, né? E o prazo vai agora até sexta-feira, dia 7 de dezembro. Então a gente aproveita essa oportunidade para estar avisando o contribuinte para aproveitar essa oportunidade. 27 mil pessoas físicas e jurídicas já acertaram as contas com o município desde o início do REFIS 2018. Isso representa 8 milhões de reais a mais nos cofres públicos. Mas ainda falta muito a receber. Somados, os contribuintes anapolinos têm hoje na dívida ativa mais de 312 milhões de reais em impostos e taxas em atraso. Ele aderindo, inclusive, estendendo o prazo para até 60 meses, né? Com 60 meses ainda tem desconto na multa e juros e com isso ele fica com sua situação em dias. E também aqueles que já tiveram 7 mil protestos, né? A oportunidade que ele tem de limpar o seu nome e poder fazer compras nesse final de ano. De acordo com o prefeito Roberto Naves, esse dinheiro vai servir para melhorar os serviços à população. Como, por exemplo, os de atendimento à saúde. A previsão é que a gente atinja cerca de 12 milhões de reais esse ano, que será utilizado para poder manter a máquina pública, que será utilizado na saúde, na compra de medicamentos, na compra de aparelhos, de uma forma geral utilizados para manutenção da máquina.